E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto do Jogo, aqui quem falou é o Alexandre Lepescué e você está no quadro de dicas de jogos aqui do canal hoje eu trago uma super dica aí de Far Cry 5 para o início do jogo, você vai conseguir pegar uma mega carreta que já é armada, tem metralhador e tudo mais, vai ajudar demais nas missões assim como o vídeo que eu fiz também recentemente mostrando um avião que você pega gratuito e já é um avião de guerra, já tem arma e tudo mais então fica aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que está jogando Far Cry 5 um requisito para você pegar essa carreta é que você já tenha liberado o posto avançado de Fawzend, que fica aqui na região do John feito isso, basta você vir aqui até Fawzend você vai conversar com essa mulher e ela vai te passar a missão da carreta Widowmaker, o nome da missão feito isso, basta a gente ir, colocar no GPS e ir para a localidade que a missão aponta eu vou mostrar aqui especificamente para vocês onde fica a localidade é à direita de Fawzend, você vai andando ali vai ter um local chamado elevador de grãos basicamente aqui vai ter uma garagem trancada eu vou mostrar para vocês um método que você vai ganhar bastante dinheiro e ao mesmo tempo pegar a carreta, se você vier aqui nessa casa e escalar até o topo você vai conseguir pegar uma tirolesa que vai cair em cima da garagem só que aqui no topo dessa casa tem dinheiro para caramba então um dos métodos é esse aqui, você escalando essa casa e descendo de tirolesa outra forma que você pode fazer em paralelo, mas seria pegar um helicóptero no mapa existem vários helicópteros e trazer até aqui e pousar em cima da casa ou então a terceira forma que provavelmente vai ser a que a maioria vai fazer aqui nos arredores vai ter um cara, você vai ter que matar os caras de preferência furtivamente e aí você vai pegar a chave do cara e com a chave do cara você vai conseguir abrir a porta como eu havia falado aqui tem dinheiro pra caramba e dinheiro nesse jogo é algo raro é difícil de pegar, então vale a pena vir aqui aí depois pega a tirolesa e você já está em cima da garagem outra forma de entrar é habilitando aquela habilidade que você consegue abrir fechaduras abrir cofres, mas isso aí vai te exigir alguns pontos de vantagem para liberar essa habilidade em específico feito isso você está dentro da garagem, é só abrir a porta aqui e você pega a carreta que vai ser útil demais, ainda mais que todos os carros nesse mundo praticamente atacam, ter um carro desse porte aqui com uma metralhadora vai ajudar em muitas missões que envolvem andar de carro, que envolvem transporte além do mais, sempre que você estiver em alguma garagem, algum lugar, você vai poder chamar a carreta para poder estar usando ela aí, então aqui é um exemplo rápido, olha só, tem uma barreira aqui você consegue passar de boa porque ela é muito forte, então tenho certeza que vai ser muito útil para você e principalmente no início aí do jogo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e fique ligado aqui no canal para mais dicas de Far Cry 5 e outros jogos também no nosso quadro de dicas eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço, valeu e fui! um forte abraço, valeu e fui!